Olá, eu sou a Chef Suzann Marta e este é o canal Amor Pela Comida. No vídeo de hoje você vai aprender como preparar uma broa de coco. Recentemente eu viajei para o Ceará e experimentei uma receita que chamava Maria Maluca. Aqui no Sul eu nunca tinha ouvido falar, inclusive se você tem uma receita muito boa de Maria Maluca, comenta aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Então, inspirada nessa broa de coco chamada Maria Maluca lá no Ceará, Eu fiz essa receitinha aqui que é uma broa de coco deliciosa, é uma broa de coco macia, perfeita para você comer com aquele cafezinho, super fácil de preparar e é claro, é sem glúten, sem leite, bem deliciosa. A receita é bem simples, vamos começar? Então essa é uma receita super rápida e super fácil, então a primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer o seu forno a 180 graus e você já também separa uma forma de 30 por 40 centímetros, aí você pode untar ela bem ou então você coloca assim um papel manteiga, esse meu papel manteiga é aquele encerado que não gruda, mas se você tiver o papel manteiga comum você tem que untar ele mesmo assim. Então eu já separei aqui todos os meus ingredientes secos, todos os ingredientes molhados e aí a gente vai agora começar misturando secos primeiro, depois adicionando os molhados, mexer tudo, é uma receita super simples, vamos lá? Então para essa receita você vai precisar de 1 quarto de xícara mais 2 colheres de sopa de farinha de coco. Percebe que ela tem uns grânulos maiores, então eu comecei colocando ela na bacia para poder apertar bem aqui, para garantir que vai misturar melhor depois com os outros ingredientes secos. Então só dá uma apertadinha, se você quiser você pode até peneirar, mas não tem necessidade, é só para dar uma apertadinha mesmo. Você vai precisar de meia xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce, meia xícara de açúcar demerara, também pode ser o açúcar cristal ou açúcar refinado, e 100 gramas de coco ralado seco. Esse aqui é o coco que ele é maiorzinho, é mais ralado grosso, mas pode ser do fino também, e esse aqui ele não é adoçado, ele é o integral não adoçado. E aí agora a gente vai misturar bem aqui todos esses ingredientes secos para formar o mix, junto com o coco, junto com o açúcar. E olha só, que receita mais fácil, super fácil de fazer, faz com garfo, depois com a mão, bem simples. Então aqui você talvez esteja se perguntando se você pode substituir essas farinhas, né? Então não adianta você pegar essa farinha de coco e trocar por uma outra farinha que vai dar super errado. A farinha de coco absorve bastante a umidade da receita, ela vai ajudar a estrutura dessa receita, dessa broa, e também se você trocar ela, você vai acabar estragando a proporção dos ingredientes. Então eu não recomendo que você troque a farinha de coco, além disso ela vai dar ainda mais sabor de coco, já que é uma broa de coco. Então não adianta trocar as farinhas sem você saber o que você está fazendo. Se você quiser entender sobre as farinhas sem glúten, eu tenho um curso online, o Dominando as Farinhas Sem Glúten, onde eu ensino toda a minha metodologia, falo sobre 23 tipos de farinhas e você vai ficar craque, vai parar de errar as receitas. Se você quiser saber mais sobre esse curso, clica aqui abaixo, eu vou deixar um link para você conferir. Agora vamos adicionar os ingredientes molhados. Agora para realçar os sabores, você vai adicionar uma pitadinha de sal, que é opcional, mas ajuda a deixar a broa ainda mais gostosa. Vou dar uma mexidinha aqui nos ingredientes secos. E aí agora a gente vai fazer um buraquinho aqui no centro para adicionar os ingredientes molhados. Você vai precisar de um ovo, e aí é bom dar uma batidinha assim com o garfo, só para ele misturar um pouquinho melhor, antes de você colocar ele aqui dentro da mistura. Você vai adicionar um ovo, meia xícara de leite de coco, então mais gostinho de coco aqui para a sua receita. Esse aqui é o leite de coco integral, por isso que ele é assim bem grosso. Mas você pode usar aquele leite de coco light, também não tem problema. Se quiser, você até pode usar outro leite vegetal, mas aí não fica com tanto gosto de coco. O ideal é que use leite de coco mesmo. E aqui tem um quarto de xícara de óleo de coco. Também pode ser outro óleo vegetal da sua preferência, mas mais uma vez, óleo de coco, gostinho de coco, então vai ficar bem gostoso. Aí agora a gente vai misturar tudo aqui muito bem. Começa misturando com o garfo assim no centro. E aí depois você vai passar, né, para usar as mãos mesmo, para conseguir formar a massa. Então é só mexer aqui tudo muito bem. E aí você vai perceber que no começo parece que a massa está um pouco mais úmida, né? Mas conforme a farinha de coco vai absorvendo a umidade, ela vai dar o ponto correto da massa. Então é só mexer muito bem toda a massa aqui. Se por acaso você achar que ela ainda está muito grudenta, você pode botar um pouquinho mais de farinha de coco para ajustar a textura. Porque às vezes tem isso também, às vezes uma marca de uma farinha, ela absorve um pouquinho mais de umidade do que a outra, está um pouco mais seca. Então você pode adicionar um pouquinho mais de farinha de coco no final, se precisar. Então aqui, ó, já está ficando um pouco pesado, né, para mexer com o garfo. Então eu acho que eu vou começar já com a mão, para conseguir formar a massa mesmo. Então vamos botar a mão na massa. Então você vai mexendo a massa assim, ó, incorporando aqui os ingredientes secos com os ingredientes molhados, até formar uma massa que ela vai ser modelável, você vai conseguir fazer as bolinhas na mão, sem que ela grude muito na sua mão. Então é só aqui mexer muito bem, até conseguir incorporar todos os ingredientes. Então agora você vai finalizar a massa com meia colher de sopa de fermento em pó. E aí depois de adicionar o fermento em pó, você só mexe aqui tudo muito bem, né, só para incorporar ele na massa aqui. E aí é rapidinho, ó, você consegue perceber que fica uma massa grossa, mas ela é aqui, ó, grudentinha ainda. Aí para você conseguir fazer as bolinhas assim, que elas grudem muito na sua mão, você vai primeiro lavar a sua mão na pia, e aí você começa a tentar fazer as bolinhas, que daí ela não vai grudar tanto assim. Quando começar a grudar muito na sua mão, você lava de novo a mão, e aí você continua fazendo as bolinhas. Então agora eu lavei as mãos aqui, e aí você vai formatar 12 bolinhas, né, são 12 broas que rendem essa receita. Então é mais ou menos umas duas colheres de sopa de massa. Então você vai pegar assim um pouquinho de massa, ó, tá vendo? E aí você vai fazer uma bolinha aqui na sua mão, acho que um pouquinho mais, uma bolinha, e aí você vai dar uma achatadinha assim, ó. Essa broa aqui, ela não cresce muito e também não espalha muito na forma. Então você pode deixar ela maiorzinha assim, ó, e botar elas próximas umas das outras, né. Então coloca aqui na forma, e aí você vem, pega mais uma aqui, um tanto de massa, faz a bolinha, dá uma apertadinha. Se nesse ponto aqui tiver muito, muito grudenta, é aí que você adiciona um pouquinho mais de farinha de coco, ó. Faz uma aqui, coloca aqui na forma, e assim você vai fazendo. Você pode perceber que agora, ó, tá começando meio que dar uma... querer grudar, né, um pouco mais a massa, mas ainda nem tanto, ó. Vamos fazer mais uma aí, se precisar, a gente lava a mão pra continuar. Ó, mas acho que nem vai precisar. Ó, mais uma aqui, ó, e aí coloca na forma. Então agora formatei aqui todas as broas de coco, e o forno já está aquecido, e você vai levar pra assar, então, em forno aquecido, 180 graus por mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos, fica de olho no seu forno, e no aroma também, que vai sair um aroma delicioso do seu forno, esse coquinho delícia. Então fica de olho, e aí eu vou mostrar pra você depois o ponto certinho. Então agora eu vou colocar aqui bem no meio do forno, as duas resistências de cima e de baixo estão ligadas, e aí mais ou menos uns 15 minutos. Então agora, ó, não foi nem 15 minutos, eu já tô começando a sentir um cheirinho, e eu tô vendo que elas estão douradinhas por baixo, esse é o ponto certo, eu vou tirar pra dar uma olhada por baixo, pra ver como elas estão. Então agora, ó, não sei se você consegue perceber, mas as beiradinhas, ó, elas já estão douradinhas, vamos ver aqui, ó, já tá começando a ficar douradinha, eu acho que a gente vai poder voltar elas pro forno mais um pouquinho, fiquei com medo de queimar, ó, mas tem que ficar um pouquinho mais dourada, por cima ela ainda vai ficar branquinha, ó, mas falta aqui mais uns 2 minutinhos, acho que ela fica perfeita. Então agora, ó, acho que foi mais uns 3 minutinhos, e ela já tá mais douradinha nas bordas, acho que agora ela está prontinha, pode ver, ela não fica douradinha por cima, mas por baixo ela tá douradinha. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, ó, esse caramelizadinho assim, ó, que você está esperando, né, vamos ver, essa aqui é uma outra aqui, pra ver como é que tá, ó, douradinha. E aí agora a gente deixa ela esfriar mais um pouquinho em cima da forma, aqui, ó, uns 10 minutinhos, e aí depois você transfere ela pra uma grade, ou um prato forrado com papel absorvente, pra sair esse vapor, né, pra esfriar bem. Então como você pode perceber, ó, ela não fica super douradinha na parte de cima, ela fica ainda um pouquinho branquinha, ela dá uma corzinha, mas comparado com a parte de baixo, ó, a parte de baixo que fica realmente mais douradinha, a parte de cima não fica tão douradinha, é assim mesmo, tá? Então as broas ficaram prontas, elas já esfriaram, e a minha sugestão é que você guarde um vidro bem fechado. Lembrando, essas broas, elas ficam mais macias, não são aquelas broas super crocantes, mas elas são muito, muito deliciosas. Se você quiser aprender mais sobre as farinhas sem glúten, então pra você conseguir trocar as farinhas nas receitas, pra você saber como combinar as farinhas, né, fazer seu próprio mix em casa e economizar, né, que fazendo em casa a gente economiza, você pode conferir aqui abaixo nos comentários, e também na descrição do vídeo, o link pro meu curso. Então agora eu vou experimentar essa delícia dessa broa de coca que você tem que fazer na sua casa, e quando você fizer, olha, conta pra mim o que você achou, que vai ser um sucesso. Hum, hum, ó, muito bom. Olha aqui. Hum, uma delícia. Então as bordinhas, elas ficam um pouquinho mais crocantes, agora no primeiro dia, por dentro mais macia, e olha, faz na sua casa que você não vai se arrepender, é muito gostoso. Se você por um acaso ainda não é inscrito aqui no canal Amor Pela Comida, se inscreve, é grátis, toda semaninha tem uma receita nova, eu tenho certeza que você vai começar a fazer as receitas, não vai mais errar as receitas sem glúten, vai começar a receber elogios, e você vai se sentir cada vez mais motivado a fazer mais receitas aqui no canal. Então aproveita, se inscreve, e a gente se vê na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!